Já se inscreva no canal e deixe o seu like Oi meninos, eu tô aqui no C&A Já tem muita peça que é tendência do verão 2024 Eu vou filmar alguns modelos pra vocês Vocês vão amar Vou deixar também o link do site bem aqui anexado De cara já tem esse vestido midi aqui Que tá super na moda, midi tá tendência no momento Listado, tons neutros, tão com tudo também Quem ama sleep 10, igual eu né É um vestido bem simplesinho, mas quando você veste dá aquele up Paitê, já chegou, saia jeans, olha que lindos, saia jeans Os paaitê já começou a chegar já na loja C&A sempre chega tudo de primeira aqui Filmando tudo em primeira mão aqui pra vocês Tá recheado de novidades Ó, oversized, esse conjuntinho Que perfeito, que perfeição Camisa, camisa combina com tudo E lista, é até poral gente, nunca sai de moda T-shirt básica Tá fazendo combinações Olha esse shortinho Gente, que gracinha Veste muito, muito bem Depois eu vesti pra vocês verem Tem ele nessa cor, nessa cor que tá bem Olha essa blusinha Pra combinar com ele Fica muito linda essa blusinha no corpo E lista, tá com tudo nessa estação, viu gente Pode abusar sem medo das listas Olha esse vestidinho jeans, que perfeito Mais um conjuntinho Mexido, mais soltinho Chamise Fazer aqueles look over size também Essas calças aqui combina com tudo também Muito, muito top Não, tá tudo mudado aqui Os acessórios também já começaram a chegar Mentalizados Os chapéus também Olha esse conjuntinho, gente Que lindo Reparei no site Todas as tendências Do verão 2024 Pra vocês Então é só clicar no link aqui abaixo Que eu vou deixar na descrição Nos comentários fixados Que você vai ver tudinho Sandália também do bico quadrado Essas sandalinhas também De dedo Flip pop Tá super na moda A CA já tem todas as tendências Do verão 2024 Então pode vir sem medo Tem look pra todos os gostos Viu, gente Pra você que gosta de tênis Aquele estilo mais casual Esportivo Aqui tem bastante opção, viu Pra todos os gostos Cores e modelos E por hoje é isso, pessoal Vim aqui hoje bem rapidinho Só pra conferir as tendências Pra eles que já estavam na loja E pra filmar meu look também do dia Esse foi meu look de trabalho Beijinhos Se inscreve no canal E dê seu like Me segue pra mais dicas